Oi? Não, joga no chão não. Vou fechar aqui, senão entra beirões, né? Uns lugares chamam muriçoca. Chama beirões. O que eu vou fazer? Eu vou tampar assim. Quando tá quente, eu acho que os bichos não vêm não, né? Será, gente? Vamos bem rapidinho. Vou fechar o gás. O climatizador? Vamos ver se tá vazando. Até agora não vazou, não. Para, Jesus. Pode parar. Vou laçar aqui. Ó, gente, como o dia tá lá fora. Céu azul, calor. Oi, fi. Ó, a Maria me ajudou a fazer a amelete e derrubou coisa aqui. Ó, gente, como tá branquinho o quadro, né? Acho que tá nojento o quadro escuro, gente. Pra não ver se não tá suja. A pessoa tá bebendo café na sujeira. Guardar meus temperos. Vou pôr aqui mesmo, que só tem banana aqui. Esse aqui eu usei, né?